Presidi a comissão de assuntos econômicos, onde aquele tema foi discutido. Não é um empréstimo de um bilhão de dólares, nem isso eles sabem exatamente o que aconteceu. Foram 535 milhões de dólares para financiar a compra de equipamentos para a CPTM. Foi aprovado na CAES sobre a minha presidência. Fui eu que indiquei o relatório do projeto, que foi a senadora Célia Cessarenco. No plenário, consta lá minha presença oficial na sessão, que foi uma votação simbólica. Inclusive, fiz um pronunciamento em defesa do projeto na sessão. Portanto, não procede o valor, não procede a crítica. Isso é uma coisa que esse governo não tem o direito de fazer em relação aos financiamentos e empréstimos. Eu cheguei a interromper a minha campanha para governador do Estado, para ir para Brasília para aprovar quatro novos financiamentos do Estado de São Paulo. E só tinham dois senadores no plenário, eu e o Suplicy, e uma senadora suplente. E fiz questão de ficar para poder viabilizar o empréstimo e depois pedir urgência e levar ao plenário. Sempre fui assim, sempre trabalhei dessa forma com o governo do Estado. Portanto, é injusto, improcedente, infundado. Mas é um nervosismo. Eu vou continuar fazendo a minha campanha, mesmo quando não tinha esses índices de intenção de voto, que vamos crescer, e é evidente que nós vamos crescer fortemente, sempre de uma campanha propositiva, com críticas a políticas públicas, evitando qualquer tipo de ataque pessoal. Mas eles estão nervosos, a gente tem que dar um desconto, faz parte da disputa.